Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje conversando com o nosso Antônio Coelho E o assunto é um assunto delicado, Coelho É verdade, dona Helena Mais uma vez, obrigado pelo convite Obrigado Por que o escândalo é necessário? Ora, no Evangelho Jesus afirma Serem os escândalos necessários no mundo Neste mundo Mas ai de quem os provocar Como explicar isso, Coelho? Bom, a gente não pode imaginar Que Jesus tenha falado qualquer coisa Que fosse inútil, né dona Helena? Todas as coisas São extremamente importantes Então o que é que acontece? Jesus sabia que os espíritos que habitam o nosso planeta São espíritos ainda imperfeitos E que esses espíritos todos são falíveis Então é normal que num planeta como o nosso A gente ainda faça escolhas equivocadas Mas essas escolhas sempre geram efeitos É isso que às vezes a gente não percebe Então essa questão do escândalo Muitas vezes É muito difícil pra gente A gente não percebe às vezes a extensão do escândalo O que é o escândalo? Pode provocar Pois é, a gente tem que lembrar, dona Helena Se nós estamos aqui nesse planeta hoje Nas condições que nós estamos Salvo raríssimas exceções É porque todos nós cometemos Ou fomos motivo de escândalo Em encarnações anteriores Porque se não fosse assim A gente já estaria um passo à frente Não seríamos ainda espíritos imperfeitos Já estaríamos na classe de espíritos bons Agora, como devemos nos portar diante dos escândalos? Na política, na educação, na família, na sociedade, enfim Porque hoje nós vemos que esta rapidez de informação Esta rapidez de comunicação vai alterando É como se fosse um vírus também, contaminando, não é? É, essas questões A gente tem que sempre, como orientava Kardec, fazer uso da razão Eu não sei se a gente fosse o motivo do escândalo Se a gente gostaria que a coisa fosse comentada Fosse levada assim De forma ampla, que todo mundo soubesse Eu acho que a gente tem que ponderar um pouquinho sobre isso Não é se alienar, não saber que as coisas estão acontecendo Mas a gente precisa, acho eu, trabalhar isso com certa cautela Porque se a senhora perceber, dona Nena A cada momento que a gente comenta Alguma coisa, principalmente hoje que se fala muito com relação à política E a gente vai A gente vai se empolgando de tal sorte Que a gente começa a ficar nervoso com a situação Então, até para o nosso próprio benefício Acho eu que a gente tem que pensar direitinho sobre essas questões Para tentar, no futuro breve Fazer alguma coisa melhor Para a situação mudar Porque a gente ficar num discurso vazio Também acho eu que não leva absolutamente nada Não, é lógico O que são, afinal, os escândalos A que Jesus se referiu na época? Porque é o tal problema O conflito na época de Jesus Era muito grande politicamente falando, não é? Pois é Se a gente for analisar, dona Nena Do tempo de Jesus para cá Nós tivemos uma evolução significativa Nas coisas materiais Nas questões relacionadas à moral Muito pouco andou Se a gente for lembrar Lá naquela época de Jesus Também os políticos Já não faziam Pois é Faziam as suas adequações As suas necessidades A mesma coisa Mudou Só que eu sempre gosto de lembrar, dona Nena Não sei se a senhora concorda Mas esses espíritos somos nós Sem dúvida Olha, a gente, por exemplo, fala muito A Pilatos lavou as mãos A omissão dele Mesmo achando que Jesus era inocente Era um ato político, não era? Pois é Para não perder os cargos e as benenses Então, o que a gente vê É repercussão É que, como você disse Parece que é tão pouco dois mil anos E é pouco mesmo, né? É, se a gente for imaginar Em termos de evolução do espírito Dois mil anos são algumas encarnações Pois é E nós temos infindáveis encarnações Mas, hoje, a gente já Vendo isso Devia acender uma luzinha vermelha de alerta, né, dona Nena? A gente viria Mas somos nós mesmos Como você disse Pois é, somos nós mesmos E a gente não se atenta para isso, né? Nós podemos avaliar a gravidade do escândalo Por sua repercussão? Porque a tal história Se estiver debaixo do tapete Também escondida Então É Às vezes Os meios de comunicação Fazem de uma notícia Algo assim Maravilhoso Eu estava uma vez Numa gravação A senhora se recorda Que a gente fazia as nossas gravações Eu estava lá observando O pessoal E eles lá No local onde eles gravavam Eles tinham acompanhamento do Ibope Então tinham a TV em cada canal E eles acompanhavam o Ibope E aí aconteceu uma situação Lá do Num dos canais Desses que gostam de Dar publicidade Essas coisas meio complicadas De uma fuga De um carro estava em fuga De repente O Ibope daquele canal Começou a subir, subir, subir Evidente que a pessoa que está ali Fazendo a divulgação Faz Para que o Ibope suba Para ter mais audiência Aquela coisa toda E ele fez com que Aquele caso Num instantinho Virasse Tivesse de um ponto de audiência Pular para oito Que é uma quantidade Significativa de pessoas Aquela mesma situação Ele colocou Cinco vezes seguidas Por quê? Porque tinha aquela audiência alta Então aquela situação Uma situação até curriqueira Mas às vezes a publicidade Faz com que ela seja maior Do que realmente ela é Por que os escândalos Fazem parte dos mundos De provas e expiações? Então Porque nós como espíritos Que fazemos parte desses mundos De provas e expiações Ainda não estamos evoluídos o suficiente Para Vamos dizer assim Evitar os erros A gente ainda faz Muitas escolhas equivocadas Por não pensar Por não buscar O esclarecimento A gente acaba se equivocando Em algumas escolhas E isso Lamentavelmente Faz com que a gente Sofra entre aspas Esse desconhecimento Faz com que a gente sofra E gere o escândalo Né dona Nena? É Por exemplo O homicídio O escândalo Que causa tanta repercussão Não é necessário Que isso aconteça Somos nós Que fazemos Com algum interesse Não é? Então Tem um caso No livro O Céu e o Inferno Que também está Na revista Espírita Que diz lá De um De uma pessoa Que foi enterrada viva Não sei se a senhora Se recorda dessa passagem Lá do livro O Céu e o Inferno Que a pessoa Tinha Passado por uma encarnação Como uma pessoa Muito boa E lá Por algum motivo A família achou Que Tinha que ver Alguma coisa E foi exumado O corpo daquela pessoa E aquele espírito Estava Aquele corpo O corpo dele Estava virado No caixão Né? E aí Kardec Sabendo disso Evocou aquele espírito Para saber Por que Que tinha acontecido Aquilo Aí o espírito Muito envergonhado Né? Porque a gente aqui Acha que O que está acontecendo Aqui Que ninguém sabe Né? Ninguém vai ficar sabendo O espírito O espírito muito envergonhado Aí ele Ele disse que Numa das encarnações Dele anterior Ele tinha Emparedado A mulher dele Viva Por causa de dinheiro Então ele Colocou a mulher Num lugar da casa Fechou uma parede E ali a mulher morreu A mulher dele Como espírito Já tinha inclusive Perdoado a ele Por isso Mas ele queria Dar alguns passos Rumo a sua evolução Então ele escolheu Passar por aquela situação Negativa Né? Imagine a pessoa Ser enterrada Viva Para ver o que a pessoa O que ele fez Para aquela pessoa Então às vezes A gente não percebe Que todas essas coisas Negativas Que a gente faz Elas vão gerar efeitos E esses efeitos São nocivos Para nós No nosso futuro Esses escândalos Esse caso Ele disse que Ninguém ficou sabendo Então senhora Veio Um escândalo Que ficou lá Oculto Debaixo do pano Mas para ele Como espírito Aquilo era terrível O sofrimento Que ele tinha Com aquilo Foi terrível E ele teve Que passar Pela circunstância Para poder Seguir A sua caminhada Evolutiva Agora você Lembrou bem Nós não podemos Não Poder, podemos Mas não devemos Fazer essa repercussão De um escândalo Mas podemos Nos omitir também? Olha Nós estamos aqui Encarnados Eu acho que a gente Não pode Simplesmente Achar que uma coisa Errada Não aconteceu Não é? Até Eu digo para a senhora E a gente comentou Num outro momento Em termos Vamos dizer assim No que está relacionado Com a divulgação Da doutrina espírita Se nós vemos Algumas obras Por exemplo Como a senhora Lembrou Num outro programa Que não são Condizentes Com a doutrina espírita Nós temos que falar Olha Olha Essa informação Tem que se buscar Na obra de Kardec A parte O que é correto Claro Porque se a gente For se omitir As pessoas vão achar Que aquela mentira É a verdade E ela vai crescer Vai crescer Então Eu acho que a gente Se omitir Em certos casos É complicado Mas a gente Acha cômodo Muitas vezes Né dona Nena Aí eu não vou falar Nada Deixa Não tenho nada Com isso E pronto Aquilo que está Próximo da gente Desde que também Não gere Um outro escândalo Né Eu acho que a gente Tem que tentar Orientar as pessoas Que estão à volta Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos hoje Com Antônio Coelho Olha Coelho Você lembrou bem Enquanto você falava Então quando nós aceitamos Um cargo Seja um cargo Por exemplo Quem se candidatar na política Já devia saber De que lado ele está O lado de promover o escândalo Ou o lado de esclarecer O escândalo Quando se é um pastor evangélico De que lado ele está Quando se é um médium Um dirigente da casa espírita De que lado ele deve ficar Se a gente ficar no muro Está errado Então dona Helena É uma outra questão Que a gente tem que se entender Como espírito em evolução Eu imagino Então imagine o seguinte Imagine que a senhora foi Tinha lá um local Uma padaria Que a senhora E um grupo de pessoas Vai lá Eu vou assaltar aquela padaria Aí chega lá na padaria Tem um carro da polícia na porta Aí a pessoa não assalta Ela não assaltou O local não foi assaltado Porque a pessoa que estava Com aquele objetivo Ficou boa Ou porque ela não teve oportunidade Claro Então é uma questão Que a gente tem a pensar Às vezes Muitas pessoas Criticam Essa coisa Da política Principalmente E de outras Coisas relacionadas A se aproveitar Das pessoas Da situação É Às vezes Eles criticam Mas talvez Se tivessem a oportunidade Talvez fizessem pior Emmanuel diz que a gente só fala mal Do dinheiro dos outros Pois é Então A gente tem que analisar A conduta dos outros sim Mas E a nossa? Eu acho que a gente tinha que se preocupar Antes de mais nada Em ver Como é que nós estamos nos conduzindo As imperfeições morais nossas Sendo analisadas As nossas Pois é A gente tem que olhar no espelho Como a gente diz Olhar no espelho E ver Como é que a gente se conduz na vida O que que eu tenho feito? Quais são as minhas As minhas tendências? Eu sou uma pessoa Um espírito calmo Tranquilo Ou eu Ajo por ímpeto Eu sou agressivo Como é que eu sou? Eu busco conhecimento Ou eu tô aqui na vida Esperando as coisas passar E reclamando de tudo E de todos Sem fazer a minha parte Mas Coelho Mas Coelho Você sabe o que é tomar decisão? As vezes De você ter que tomar Uma decisão Em um partido Se você está num posto Exatamente A que a sua opinião Tem que prevalecer Alguém chega na casa espírita E pergunta a você Ou alguém chega para o médico E diz a ele Eu devo ou não fazer a cirurgia? Há decisões Em que Aquele que lhe é Argoído Tem que falar Não é? Pois é Mas tem que falar Mas eu acho que Nós temos que pensar Se a gente Tem condições De falar Né dona Nena Muitas vezes Às vezes É melhor se calar Do que falar Aquilo que não deve É Então É Pra gente poder falar Sobre alguma coisa A gente tem que ter conhecimento Se eu não tenho conhecimento Eu prefiro me calar Né? Pra Porque eu tenho essa visão Sempre do futuro Eu falando alguma coisa Equivocada É Num primeiro momento Pode não gerar escândalo nenhum Problema pra ninguém Mas e se alguém escutar Acha que O que eu falei Que vamos dizer assim Sem conhecimento Passa a ser uma mentira E pra pessoa Que tá escutando Aquela mentira Ela toma como verdade E pauta a vida dela Sobre uma mentira Que você falou Que eu inventei É complicado isso Muito complicado A gente tem que ter consciência Do que tá falando É Muito complicado Porque Às vezes A pessoa Até nós Queremos subir De posição De posto De hierarquia De condição Mas isso tudo Nos adver Responsabilidade Sobre esses assuntos Dona Nena Na próxima eleição A senhora vota em quem? Não é? Por exemplo Chico Xavier Era procurado sempre Pra ouvir a opinião dele Porque dentro do movimento espírita Ah, mas o Chico vai fazer isto O coelho vai fazer aquilo E tem os seguidores Então é muita responsabilidade Entendo Da palavra escrita Falada Visual Da tribuna Da conduta Da roupa que você veste No programa da senhora No programa É uma responsabilidade muito grande Tudo isso que a gente externa Porque as pessoas Que estão nos assistindo Ouvindo Sem dúvida Elas vão tomar Como informação espírita O que a gente aqui está falando Há poucos dias Uma pessoa extremamente católica Que eu gosto muito Minha amiga Disse O seu convidado Falou tão bem Que beleza de ouvir Elogiou por quê? Porque você não agrediu Claro Deu um escândalo na TV Falou com lucidez Não é? Mas é isso que a gente tem que procurar Pautar a nossa trajetória Né, dona Helena? Com lucidez Com razão Para que A gente não seja mais motivo De escândalo Não é? Tanto quanto a gente já foi Claro Claro Então O mal não é sempre necessário Não? Olha Não é necessário Mas isso vai decorrer Sempre da evolução Da condição evolutiva Do espírito Né, dona Helena? À medida que o espírito Vai ganhando conhecimento Ele vai entendendo Que ele deve mudar O objetivo dele Na trajetória Que ele deve agir melhor Ele deve pensar melhor Antes de tomar qualquer atitude Né? Agora vivemos uma época De muitos escândalos Até quando Vamos ter que conviver Com eles Você acha Que vai demorar Para ter lucidez Que nós estamos falando? Então, dona Helena Nós Mais uma vez Estamos num planeta De provas E expiações E aqui Habitam espíritos Ainda não Tão evoluídos É Uma lei Que também É uma lei natural Que a gente conhece E os espíritos Nos ensinam É a lei de evolução Então o nosso planeta Naturalmente Vai evoluir E nós Também Vamos evoluir Só que Essa evolução É lenta Né? A gente não pode imaginar Que alguém Vai ficar perfeito Do dia Para a noite É verdade Né? Isso leva tempo Nós precisamos De diversas Encarnações Para ampliarmos Esse nosso Conhecimento Nós apurarmos Esse conhecimento E sermos espíritos melhores Que à medida Que nós formos Espíritos melhores O planeta Se tornará melhor É assim que funciona Né? Segundo os espíritos Superiores Ensinam Né, dona Helena E os espíritos Desencarnados Também atuam Para que esses escândalos Venham Isso é bom também Ou é ruim Porque se eles Têm que vir Eles comungam Com eles Não é? Então É que esses espíritos Na sua maioria Ou são espíritos Que estão afinizados Com nossos pensamentos Ou são espíritos Com os quais Tivemos Certos Vamos chamar De problemas Em momentos anteriores Então qual é O objetivo deles O objetivo deles Muitas vezes É nos ver Falir Né? É Talvez Tentando elevar O nosso orgulho E uma série de coisas Que podem ser negativas Para nós Então esses espíritos Eles trabalham Sempre para Tentar nos prejudicar E que trabalham E trabalham também Para que o planeta Não evolua Porque eles Se comprazem Com esse tipo De pensamento Né? Os espíritos Sem esclarecimentos Mas a gente Não pode esquecer Dona Nená Que Deus Está no comando É Não é problema Deus está no comando E essas coisas Só acontecem Por força Da nossa Falta de empenho No dia que nós Nos empenharmos E sermos espíritos Melhores Nós seremos menos Influenciados Por esses espíritos Que a senhora mencionou E esses espíritos Que promovem Os escândalos E Aquele que serve Como instrumento Por exemplo O mau médium O mau pastor Aquele que é instrumento Deste escândalo O mau professor Ele também Dentro da lei divina Ele vai Ter a sua culpa Olha É assim Nós Eu entendo que Sempre procuramos Colocar a culpa Em alguém Né? Nesse caso É no espírito Só Que nós falamos Aqui num outro programa Sobre as questões Relacionadas com o livre-arbítrio Por mais Que esses espíritos Procurem Nos trazer Pensamentos negativos Que levem Ao escândalo A escolha é nossa É Agora Nós estamos Em tempo De transição Planetária Tem se falado Muito Sobre isso Os escândalos Surgem Com mais Frequência Por que? É a transição Sempre houve Como você falou Então Se sabe mais É pelo meio De comunicação Ou pela necessidade Do escândalo É É a coisa A coisa da transição Do planeta Sempre aconteceu O planeta está em evolução Desde sempre Sempre Né? Os espíritos Que estão aqui Estão em evolução Desde sempre Deus não teria criado Um planeta Para acabar Pois é Então Essas coisas Decorrem Como a gente já falou Da nossa melhora O que a gente está fazendo Para a gente mudar A nós e o planeta A transição planetária É uma coisa natural Natural Então Não adianta É que agora A coisa que acontece Do outro lado do planeta No segundo seguinte A gente já sabe aqui A comunicação Pois é A senhora já falou O acesso à informação É muito mais rápido Então a gente Acha que a coisa Vai acontecer Por causa disso Por causa daquilo Os problemas Sempre Aconteceram Ao longo É só a gente ver A história do Brasil Sem dúvida Os problemas Sempre aconteceram Só que agora A gente sabe Mais rápido Claro Claro Então A gente tem que imaginar Que tudo pode melhorar Eu sempre penso Dessa forma Mas A gente precisa fazer A nossa parte Porque senão Não vai melhorar nunca Senão não melhorará Nunca Exatamente Muito obrigado Obrigado Vida Além da Vida Fica por aqui Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau